Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, Felipe X na área. Pessoal, estava aqui no Rio de Janeiro e senti uma vontade de jogar o Mega Man e eu pensei Então eu vou fazer um vídeo aqui jogando o Mega Man aqui no canal. Só deixa eu vir aqui, propaganda né. Bom, tá aqui né, só precisa fazer uma coisa, ajeitar os controles. Aqui ó, settings, deixa eu só tirar aqui, deu. Gamepad settings, acho que é aqui ó, é aqui. O A vai ser, o A eu vou pular, então o B, se não me engano eu vou tirar, então o B. O L aqui, o R aqui. Select vai ser aqui e o Start aqui. Pra cima, pra cima. Pra baixo, pra baixo. Left, left. Right, right. Turbo, eu não sei o que sim, porque é turbo também não. Menu. Não sei o que sim, Felipe X. Velocidade, acho que eu não vou colocar. O que que seja, eu não vou precisar mais tudo bem, então eu coloco aqui e aqui. E aqui, vai ser isso aqui mesmo. Eu não vou precisar dessas coisas, misturo bem. Ando junto. Mega, misericórdia. Vamos no Waze, né? Ah, vem um monte de propaganda, um monte de propaganda não. Eu esqueci, mano. Vem um monte de coisa aqui, desenho. Então eu vou pular essa coisinha aqui. Pulei a coisinha ali. Eu não sabia que tinha como pular, mas tudo bem. Ó, esse aqui é o... Tirar, pular. Se você apertar... Ah, eu confundi o SAC pra ser isso aqui, né? Settings. Bom, gente, eu arrumei aqui, né? Daí vamos aqui. Eu posso pegar isso aqui e colocar... Eu gosto de colocar sempre... Opa. Não. Cancel. Por que eu coloquei o B? O B é o X. Aqui. Espada. Isso. Deu. Ah, deixa eu... O R é o R, né? Não. Ainda bem. Deixa eu arrumar um jeito aqui. Hum, uhum, uhum. Tá tudo certo? Ah, não, não. Aqui. Isso. Deu. O R é o coisa aqui. Ah, esqueci. Deu, vai dar certo. Deu, vai dar certo. Ai... Se inscreva no canal 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 No Se inscreva no canal E aí